Na ponta do meu fuzio, ela rebola e quica Na ponta do meu fuzio, ela rebola e quica Vem senta na pica Vem sentar na pica Vai sentando, vai sentando, vai sentando no fuzil Quando o DJ solta o ponto ela chama as amiga Vem sentar na pica Vem sentar na pica Quando o DJ solta o ponto ela chama as amiga Vem sentar na pica 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 Caralho, mané, que barulho doidão Deve ser o Rick TDA na divulgação, né? Na ponta do meu fuzil ela rebola e quica Na ponta do meu fuzil ela rebola e quica Vem sentar na pica Vem sentar na pica Vai sentando, vai sentando, vai sentando no fuzil Vai sentando, vai sentando no fuzil Quando o DJ solta o ponto ela chama as amiga Vem sentar na pica Quando o DJ solta o ponto ela chama as amiga Vem sentar na pica Vem sentar na pica Vem sentar na pica Vem sentar na pinta Vem sentar na pinta